O acidente foi registrado no finalzinho da tarde desta quinta-feira, já começo de noite, envolvendo dois veículos, um Voyage com placas de Várzea Grande e também uma carreta com placas de Manaus, capital do Amazonas. Segundo as primeiras informações, a condutora do Voyage fazia uma ultrapassagem no momento do choque. As informações obtidas juntamente com o motorista do caminhão, segundo ele, a condutora do Voyage ultrapassava outra carreta, quando, no final da reta, já em faixa contínua, acabou se deparando de frente com a carreta que vinha no sentido contrário. O choque foi inevitável. O Voyage fazia o sentido Cáceres-Pontes-Lacerda e a carreta fazia o sentido contrário. O choque foi muito violento e, infelizmente, Julie Ribeiro Salles acabou morrendo na hora. Ficou presa nas ferragens e o corpo de bombeiros já trabalha há mais de uma hora para retirar o corpo que está preso dentro do carro. O motorista do caminhão acabou perdendo o controle do veículo e saindo fora da pista, entrando mata adentro. Felizmente, foram pequenos ferimentos apenas. Trata-se do senhor Carlos Roberto Boina de Carvalho, que deu detalhes do acidente. Eu estava sentindo o Cáceres, aí o veículo Voyage saiu ultrapassando uma fila de carreta. E ela não teve como voltar, eu saí para o acostamento e ela foi lá debaixo do meu caminhão. Chegou a bater de frente ou bateu no rodado? De frente, frontal. O senhor acabou saindo da estrada também? Isso, meu caminhão está lá no meio do mato. Por volta de que horas que o acidente aconteceu, senhor Carlos? Seis horas, cinco horas aqui, cinco e meia mais ou menos aqui. Estava escurecendo? Estava. Estava de dia ainda. Estava de dia. Agora foi tudo muito rápido, não teve como fazer nada, seu Carlos? Ah, eu joguei para o acostamento, mas infelizmente ela foi lá no acostamento, junto comigo. Ela vinha fazendo uma ultrapassagem ou outras carretas que estavam passando por aqui também? Carretas estavam ultrapassando todas. Inclusive, tem um caminhão do White Martins, filmou tudo. Está com ele ali no hotel e ele se prontificou a fornecer essas fotos. Realmente um choque muito violento. O Voyage ficou totalmente destruído e a condutora, Julie Ribeiro Sales, acabou morrendo no momento do choque no local do acidente. A equipe do Corpo de Bombeiros, até este momento, continua trabalhando para retirar o corpo das ferragens. Já são mais de uma hora de bastante trabalho. Por se tratar de um choque frontal, a destruição foi muito grande e o corpo ficou realmente totalmente preso nas ferragens. Um grave acidente, um acidente fatal registrado no final da tarde, início da noite desta quinta-feira, na BR-174, próximo a Unemate. Aproximadamente 4 quilômetros à frente do campus universitário, a 20 quilômetros de Pontes Lacerda.